E aí Venha acompanhar a Ana Paula e já faz um bom tempo que eu queria treinar com ela e hoje a gente vai realizar Fazer um ótimo treino, né não, Ana? De quadríceps hoje. Oi, galera do canal, meu nome é Ana Paula, pra quem não me conhece, sou coordenadora aqui na Academia Overal e treinadora Hoje eu trouxe essas musas pra treinar comigo. A Ana é Heloísa de Vardinha, sou atleta profissional na categoria figure Quadríceps hoje, então, vamos lá. Quem começa é só o primeiro, né, Ana? Você viu que ela já começou a chorar antes do início do treino. É, ela já tá se lamentando já. Eu reclamo do glúteo também Eu reclamo de tudo Olha o tamanho do quadríceps da menina Pernaça Isso, né? Seis Isso, sete Oito Por que você curte mais o treino de quadríceps? Já Porque eu acho um treino bem desafiador No canal eu treino também Eu assisto Porque as meninas gostam As meninas gostam Querem pegar todas as dicas Três, seis, quatro, cinco Agora as meninas vão fazer aqui Agachamento no smith Iamos fazendo livre, mas está ocupado Tudo bem Como é que você quer as pernas? Tá ótimo, sim O que for melhor pra você, mais confortável Chão, hein, mano? É, isso que é amplitude O resto é... Isso Coloquei pouca carga também Para as meninas Isso Nossa, a Yann também Agacha bem Aí, perfeito Ótimo Quem não sabe a... A Elô da categoria Figuri São os meninos mais fortinhos Para quem não sabe Por isso que ela já tem uma... Cintura escapular mais larga Né? Três Isso, Yann Quatro Perfeito Cinco Onze Doze Quinze Aí... Ah, é? Mas você usou a bombinha? Só? Trouxe? Não, tem ensino de reserva ali Ah, tem aí Mas... Às vezes é... Precisa dar uma respirada É, só uma respirada É que quando... Começa a revezar É muito rápido, né? Enquanto uma termina o intervalo É aquele O intervalo fica muito curto Aquela história que as pessoas dizem Que o glúteo só começa a ser ativado com uma certa quantidade de peso Você acha que isso... Ah, eu não acho que não Porque ele já é ativado, por exemplo A mini bench que a gente usa para a pré-ativação Ele já é... Por isso que serve a pré-ativação A pré-ativação Então ele já é ativado com pouca carga Claro O glúteo é um músculo muito forte Ele precisa realmente de carga Elevação pélvica Por isso que elevação pélvica Tem que fazer com mais carga Você agacha com bastante carga Mas não que ele só é ativado com grandes cargas Concordo contigo Hahahaha Então os amigos Vai ficar os amigos 2 10 8 9 10 Daí já mata, né? 5 É bonito, né? 6 2 2 Mais um Aí Um pouquinho Pode ficar Isso Perfeito 1 4 1 2 3 2 3 Mais um 10 Perfeito Aí Eu vou ajudar você Vai 1 Perfeito 2 Isso Perfeito 3 2 3 4 1 8 4 5 7 Ai, Jesus amado Creda Eu acho que esse aqui eu nunca testei Sério? Nunca fiz Nesse ângulo, não? Não, nunca fiz Então hoje você vai testar Daí você me diz É pra fora? Aham, isso O pé é mais abertinho assim? Tá ótimo assim Tá ótimo assim O que for melhor pra você Igão do agachamento Eu já prefiro assim 1 1 Isso 2 2 Perfeito Aí 3 2 4 7 2 8 1 1 1 2 2 Olha o tamanho Deu Ficou o dono da perna Quando ela chegou Olha o tamanho da do Tony Ficou o dono da perna Ficou o dono da perna Ficou o dono da perna 3 2 2 3 2 4 2 5 6 1 2 2 3 3 4 2